Oi gente, tudo bem com vocês? Estava com muita saudade de gravar vídeo e o vídeo de hoje é muito especial Vim compartilhar com vocês se o meu bebezinho é menina ou menino e deixar aqui registrado né gente, esse momento Espero muito que vocês gostem do vídeo Ontem dia 13 de fevereiro de 2023 foi o dia da minha ultrassom Hoje é dia 14, estou completando 18 semanas E ontem gente eu descobri o sexo do meu bebê, estava muito ansiosa Parece que os dias não passava para chegar o dia dessa ultrassom gente, sério E foi uma ultrassom normal tá, obstétrica Ontem estava com 17 semanas e 6 dias Então gente, não vou enrolar tá, deixar vocês aí ansiosos O meu bebezinho gente, é um menino Ai gente, estou tão feliz, sério, muito grata a Deus né, por mais um menininho Para quem não sabe eu já tenho um rapazinho com 13 anos né, uma mocinha de 9 e agora vai vir mais um menininho Gente, estou muito, muito feliz, sério Eu não estava criando expectativa assim né, de escolher sexo e a gente não pode nem escolher né gente Assim, de preferência não tinha, então o que viesse agora é para desempatar Já tem um casal né, e o senhor mandou gente um menininho para mim, estou muito feliz Eu pensava gente, que era uma menina, sério, mas né, é um menininho, estou muito feliz gente Foi uma emoção muito grande, gravei para vocês, vou colocar um pedacinho aí tá, para vocês verem né, na hora que a doutora ela examinou E viu lá o meu menininho gente, eu estou muito feliz gente, e muito grata a Deus, porque Deus é muito maravilhoso né O que eu pedia e peço a Deus, é que o senhor abençoasse né, essa gestação né, que esse bebê venha crescer com muita saúde, forte, perfeito E louvado seja Deus né, a doutora examinou, tá crescendo muito bem, viu, já mexe viu gente, já sinto mexer Eu sinto mexer já faz alguns dias viu, e menino disse que mexe mais cedo né Cabecinha para baixo, tá de bruxo, tá vendo, o gostinho tá ali para dentro Aqui é a coluninha, esse escurinho aqui ó, mexendo, é o coração A face é aceleradinha né, os batimentos estão de 154 vezes por minuto, tá normal Aqui é o bumbum, aqui tem uma coxinha, tá vendo, o ossinho aqui na coxa, aqui tem a outra coxinha Então nós temos que olhar no meio das duas perninhas ó, mexeu, tem um pepinho É o menino? É o menino? É o menino A minha mãe acertou, a minha mãe estava apostando que era o Acertou Acertou Dá para você entender, aqui é o bumbum, aqui começa a sair a coxinha, aqui é a outra Aqui ó, é um pepinho Dá para ver direitinho E eles estão no meu saquinho Ai meu Deus Aqui tem as perninhas Ai meu Deus Joelhinho Pézinho Perninha Pé E a outra perninha tá aqui ó, aqui tem um ó, a mão só que você viu? Viu 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 No para quieto né Pesado, 212 gramas Normal Que bom Que tamanho, eu pego a medida do fêmur e multiplico esse número por 7, 17 cm Tá, normal Normal né Tá certinho Aqui, estou tentando entrar por dentro dele, para ver se eu te mostro o rostinho Mas ele tá virando né Tá virando Viu, lelezinha Viu, lelezinha Viu, boquinha Boquinha Tudo certinho Ai graças a Deus Duas perninhas, dois pezinhos, coisa muito básica, próximo a gente conta os dedinhos É muito mais detalhado Certo Mas nessa fase, sem nada de errado É tudo normal E é ó, vou voltar ali de novo com um rapaz Viu, se fosse um pequeno de percinha a ver E no para quieto né Não Agora vai abrir Esse aqui ó É porque como ele mexe muito, a imagem está tremida Fica, não para quieto Não para Mas é um homem Ai Jesus, que coisa fofa Essa aqui Ô minha Maria Aparecida E tá tudo certo Tá 212 graus Então gente, graças a Deus está tudo bem com ele Está desenvolvendo muito bem né E eu estou muito feliz de compartilhar isso com vocês Já compartilhei com a família, todo mundo amou Na família do meu marido É Só tem mais neta mulher né Tem três neta mulher E só um neto homem que é o meu filho né E agora vai ser dois né gente Que coisa boa né Louvado seja a Deus Então gente, louvado seja a Deus está tudo bem com o meu bebê Já vou marcar a próxima ultrassom Para me fazer né É a ultrassom morfológica do segundo trimestre É muito importante Eu fiz a primeira Compartilhei com vocês né O diário de gravidez do primeiro trimestre E pretendo gravar o segundo tá Quando eu acabar o segundo E gente, como é bom ver o cuidado de Deus né Em cada detalhe E eu vejo isso muito né Durante a minha gestação Que o Senhor está abençoando Só gratidão a Deus E gente, vocês viram aí né A fofura desse menino Mexendo muito Nossa, a doutora até para tirar as fotinhas né Para colocar na ultrassom É, estava com dificuldade Porque gente, ele mexia demais Aí algumas imagens ficavam assim trevidas né Mas até que ela conseguiu tirar umas fotinhas Muito boa Que eu vou mostrar para vocês Ai gente, eu estou muito feliz Sério, muito feliz mesmo Muito grata a Deus né Por esse bebê Por estar se desenvolvendo né Perfeitamente Também fui para minha consulta né Com o meu obstetra Ele mediu minha barriga né Disse que está tudo certinho Está crescendo normal Porque tem gente que fala assim Nossa, sua barriga está pequena ainda Mas agora deu um pulo viu Uma hora eu vou gravar assim Mostra para vocês E meu médico falou que está né Perfeito Gente, está desenvolvendo perfeitamente Eu estou pesando acho que 58 quilos Eu acho que engordei só um pouquinho Que agora os enjôo foram embora né Assim, de vez em quando estou com enjôo Mas não como antes né Graças a Deus né gente Mas eu não quero engordar muito não E aqui gente está A minha ultrassom tá Vou compartilhar com vocês O peso do meu bebê Do meu meninão Ele está pesando gente 211 gramas O comprimento gente Coloca aí para vocês Quanto que ele está né De comprimento É isso que eu pedia muito a Deus né Independente de menina O menino né O que o senhor mandar Está perfeito Que venha com muita saúde né gente E assim o senhor está abençoando cada vez mais Agora deixa eu mostrar para vocês O meu menino Gente Olha só Olha a fofura desse neném Que coisa fofa A gente fica né gente Assim Bestinha né Ai é muito bom Sério Deus é maravilhoso né Perfeição de Deus Gerar uma vida Né gente Ah gente O nome né Do nosso bebê Desse menininho Eu estava escolhendo o nome de menina E meu marido Nome de menino Mas eu escolhendo o nome de menino também né E ele escolheu gente Nós escolhemos né Neemias Tem um significado muito lindo né É o nome bíblico Não sei ainda se eu vou colocar né Um segundo nome Um nome composto Porque o nome dos meus filhos são compostos né Pablo Henrique E Evelyn Vitória E Nome para combinar com Neemias né Tem que ser um nome Forte né gente Bonito né Que combine Aí Qualquer coisa eu vou contando para vocês No decorrer dos vídeos aí De gravidez Tá bom E aí Vocês gostaram desse nome Gente eu acho lindo Eu achei muito lindo E uma coisa gente Importante que eu quero compartilhar com vocês Né Se vocês quiserem participar desse momento Eu Vou ficar muito feliz E muito agradecida Né E quem não puder Tudo bem Continua aí Orando a Deus Por nós Por Deus abençoar né Cada vez mais Esse bebezinho E essa gestação Que está perfeito Eu estou pensando em fazer gente Um chá rifa Tá No valor assim de 15 reais Você escolhe o número Tá bom E Você faz o PIX E você vai concorrer A dois prêmios Tá Então vai ter dois ganhadores É Dois PIX No valor de 100 reais Cada Para Dois ganhador Né 100 para cada Então Se vocês quiserem participar Gente desse momento Vai estar Me ajudando né Porque Vocês sabem que tudo tá muito caro Dá umas coisas de bebê Então se vocês quiserem participar Gente do chá rifa Eu agradeço Desde já Tá Comenta aqui nos comentários Se você quer participar Tá bom E qualquer dúvida Pode perguntar aqui também Tá Aí eu vou compartilhando com vocês Desde já Agradeço muito Pelo carinho Que Deus abençoe vocês grandemente Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau tchau